Você pode atuar como consultor de alimentos de três formas, tá? Como profissional liberal, abrindo a sua empresa ou como CLT. Vou explicar. Como profissional liberal, você vai até a sua prefeitura e se informa como que você faz esse cadastro de profissional liberal. Dessa maneira, você vai estar formalizando a sua atuação no seu município, tá? Você vai fazer um cadastro ali com eles. Lá na sua prefeitura, eles vão te informar certinho. Segunda forma, então, é a abertura de empresa. Você vai procurar um contador que vai te orientar em relação a todas as etapas desse processo. Quais são as modalidades de empresa que existem. Pra que você possa, então, fazer essa abertura da sua empresa de consultoria. A terceira forma de atuação é como profissional CLT. Aquele registrado em carteira. Como que funciona? Vamos supor que eu tenha uma empresa de consultoria. Eu abro uma vaga pra contratar uma consultora. Você se candidata e eu te contrato, então, pra ser a minha funcionária da minha empresa com registro em carteira. Então, decida aí qual é a forma mais interessante pra você. E aí Obrigado.